Bem, cansados de esperar, moradores das comunidades de Araúna, Biboca, Cruz, Barreiro, todas no município de Guapé, tomaram a iniciativa de fazer uma vaquinha entre eles. Com o dinheiro arrecadado, eles contrataram maquinário para fazer reparos de emergência na estrada que liga Guapé a Capitólio. Com as primeiras chuvas, o trecho ficou intransitável, causando desconforto aos moradores e também aos produtores rurais. Confira na reportagem. Entra ano e sai ano e o descaso com o cidadão continua o mesmo. Caros vereadores de Guapé, pelo amor de Deus, acorde nós aqui, nós estamos pedindo socorro. Pelo amor de Deus, a única coisa que a gente reivindica é a estrada, mais nada. Mas não pedo nada na prefeitura, pelo amor de Deus. Olha aqui pra vocês verem, gente, que tá uma miséria. Podia vir aqui nem que seja raspar o barro pra nós aqui, ó. Então, já que não tem jeito de pôr patrol, não vai pôr patrol, mas pelo menos raspa o barro, joga um cascaio nos pontos mais críticos pra nós, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é que fica com prejuízo? A gente, né, é só ver pedaço de carro, pra tudo quanto é lado que você vai, é pedaço de carro aqui na serra. É compaixão de nós, gente. Essa é parte da estrada que liga Guapé a Capitólio. Do lado de Capitólio, o trecho é asfaltado. Quando entra no município de Guapé, a estrada é de terra até o porto da Balsa. Uma via importante para o turismo, o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar e para moradores das várias comunidades rurais, Araúna, Biboca, Cruz e Barreiro, que é uma região de serra, onde está o principal ponto de atoleiro. O produtor rural Lucas Leônidas, da comunidade de Biboca, fez um desabafo sobre o descaso das autoridades em manter a estrada em condição digna para a população. Nós estamos aqui na estrada aqui, que liga a Capitólio Guapé, no murro aqui perto da Araúna. Toda vez que chove, por falta de manutenção, vira esse transtorno. Os veículos não conseguem subir a serra, tanto os veículos das famílias que moram aqui na região, trabalhadores, ônibus escolar, caminhões pesados com os nossos produtos, para escoar a nossa produção, tanto quanto o leite, que todo dia utilizam da estrada para poder transportar nosso leite, para o gado, adubos. Então isso dificulta muito a nossa vida, coloca nossas vidas em risco também nessas estradas. Nossas crianças não conseguem chegar às escolas, o pessoal das escolas aqui de Araúna disse que, a professora disse que ficou uma semana sem aula. Então pedimos aí, crescidamente, que os nossos gestores municipais do município de Guapé, da cidade de Guapé, que façam as manutenções preventivas, que cuidem das nossas estradas na época certa, na época da seca, que façam os serviços bem feitos, que tirem as enxurradas, que coloquem os técnicos para poder trabalhar. A prefeitura tem capacidade para fazer isso, tem maquinário, tem pessoal, tem dinheiro. Por que não faz? Deixa o pessoal passar dificuldade, ambulância, passa diariamente ambulâncias aqui com nossos pacientes aqui. São duas cidades importantes, Capitólio e Guapé. Essa estrada não liga, não é só as duas cidades, mas liga dois grandes polos do turismo, que é a cidade da Canastro, Rio Grande, liga o sudoeste de Minas, com o sul de Minas. Esperamos aí o parecer dos senhores aí para nos ajudar. Segundo Lucas, todos os anos, no período de chuva, os perrengues são os mesmos. Carro atolado, caminhão de transporte de leite sendo rebocado, um retrato da omissão do poder público. Mas quando a administração pública adormece, surgem lideranças na comunidade, cansadas de esperar ações efetivas de quem foi eleito e que tem a obrigação de garantir infraestrutura, ainda que básica, para a população. Indignados com a situação precária da estrada e a falta de apoio da Prefeitura de Guapé, moradores da região se organizaram para realizar uma vaquinha comunitária, iniciada em grupos de WhatsApp. Em poucos dias, foram arrecadados mais de 10 mil reais. Esse dinheiro foi utilizado para contratar caminhões e máquinas para recuperar a capacidade de suporte e aderência da estrada nos trechos mais críticos. Os trabalhos começaram na última segunda-feira, dia 11 de novembro. É o que explica Joanil Nunes, o Nelinho, produtor de leite e um dos líderes da iniciativa comunitária. Infelizmente, foi a única saída que nós tivemos. Aí cada um contribuiu com o que podia, muitos nem pôde contribuir, porque já vem vindo com prejuízo, perca de leite. Toda época é assim. Chega as primeiras chuvas e já não fica em situação intransitável. Com isso, é prejuízo que o caminhão leiteiro, que a região aqui é uma bacia leiteira razoavelmente boa. Caminhão leiteiro não transita. Se transita, tem que colocar trator para arrastar. O que acaba é atrapalhando mais ainda, estragando mais a estrada. Caminhão de arrastão não chega. Tem muita gente que mora em Guapé, depende da estrada para vir trabalhar no Capitólio ou vice-versa. Fica tudo prejudicado, não tem condição de sair de casa para ir buscar o seu pau, o seu sustento. Outra coisa, questão de saúde, se um ficar doente ou precisar de sair em uma emergência, não tem como, não fica intransitável. A situação não afeta apenas o tráfego de veículos, mas também o sustento e o bem-estar de moradores. A impossibilidade de acesso prejudica famílias que dependem do transporte para o trabalho, levar estudantes à escola e até mesmo para emergências de saúde. Agora a comunidade espera que o poder público tome uma posição mais ativa e responsável para evitar que situações como essa se repitam. Além das intervenções emergenciais, os moradores sugerem a criação de um programa de manutenção regular da estrada e até mesmo discutem a viabilidade de pavimentação da via, considerada essencial para o desenvolvimento da região. De acordo com Nelinho, enquanto aguardam uma resposta definitiva das autoridades, a comunidade continuará unida em torno dos trabalhos de melhoria. Mas não quer ficar para sempre dependendo de vaquinha. Essa foi uma ação que todos os moradores da região abraçaram a causa para solucionar o problema, mas ninguém quer. A gente aqui da região está cansado. Nós não queremos isso mais. Toda vez tem que partir do particular de cada produtor que já é sacrificado para manter uma estrada. Eu acho que o mínimo é questão de dignidade. O mínimo é uma estrada transitável. O Jornal da Onda procurou o prefeito de Guapé, Evandro Antônio de Oliveira, para comentar sobre as reivindicações dos moradores. Mas não recebemos retorno da mensagem que enviamos ao prefeito de Guapé.